Música Vamos nessa então, muito boa tarde, eu sou o Pia e esse é o programa Radar entrando no ar nesse dia 25 de julho, direto aqui dos estúdios da TVE para todo o estado do Rio Grande do Sul sempre levando muita música e informação até a tua casa. No programa de hoje quem vem fazendo som ao vivo é o músico Diogo Dark que está lançando o EP A Raposa. Ainda no Radar de hoje vamos conversar com o artista gráfico Nick Neves e o jornalista educador e também artista gráfico Silva Alas sobre a parada gráfica que acontece amanhã e domingo no Museu do Trabalho. Também vamos assistir uma reportagem sobre processos colaborativos e a entrada de Porto Alegre na rede de cidades colaborativas. E o Radar de hoje começa com o Música ao Vivo ao Som do Diogo Dark. Vamos nessa! A gente às vezes faz coisas sem perceber E não consegue ver Pois é rápido demais passou E não pude compreender Que sem você Não tenho nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz E eu não fui capaz De lhe reconhecer Quando eu pude ter Quando eu pude ter E ter ficado em paz Mudou E só então eu compreendi Que sem você Não quero mais nada Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz Ontem pensei em mim Ontem pensei em mim Ontem pensei em mim E pedi por nós Procurando escutar Outra vez a sua voz A tua voz Yeah, 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 yeah Outra vez a sua voz A tua voz Yeah, 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 yeah Esse é o som do Diego Dark Ele vai estar durante o programa Da sexta-feira Fazendo um som com a gente Daqui a pouquinho a gente bate Um papo com o cara também Lembrando que a gente está Diogo, desculpe Diogo Dark Lembrando que a gente está Nas redes sociais, né? A gente tem lá no Face A nossa página Radar O nosso Lá na nossa página Radar TV Então se quiser fazer Algum comentário Alguma sugestão Fica bem à vontade Também se quiser mandar O som da tua banda Que a gente está sempre recebendo Material de todo o Rio Grande do Sul Para mostrar aí para vocês Toda essa produção cultural Que é desenvolvida aqui Projetos colaborativos Vem ganhando espaço Em Porto Alegre Fazer eventos com doações Dar carona Para o colega de trabalho Preservar o meio ambiente Cultivar uma horta em casa Confira a matéria Da Fernanda Fel Sobre cultura colaborativa Confere aí Economia colaborativa Transformação social Iniciativas compartilhadas Inovação, sustentabilidade E mobilidade urbana Todos esses temas Unem projetos e pessoas Do mundo todo E Porto Alegre Que é a primeira cidade Da América Latina A fazer parte De uma rede de cidades Colaborativas Colaborativas A gente vai conversar com Que as pessoas As pessoas trabalham mais em conjunto E procuram menos conflito E procuram mais a colaboração No sentido de buscar soluções E trabalhar junto Para resolver problemas da cidade Então são temas Então são temas que tocam a cidade E como as pessoas podem Em parceria Resolver problemas É basicamente isso É uma cidade onde as pessoas Trabalham juntas Para resolver problemas E não cada uma tratando Dos seus interesses Por assim dizer O que as pessoas Os moradores de Porto Alegre Os cidadãos podem fazer Para fazer parte desse projeto Como que é O que fazer Para ser um cidadão Com essa ideia De colaboração De compartilhar Quais são as atitudes Que a gente deve tomar Bom A gente Um dos fatores Que fez com que a gente Pensasse muito Na maneira Como a gente ia conduzir O projeto Foi a sustentabilidade Isso foi algo que permeou Toda a organização do evento A gente tentou ser O mais sustentável possível E a gente inclusive Teve uma atividade Focada nisso Chamada Sustentabilidade Do Eu Sozinho Que é como você pode Tornar o seu dia a dia Mais sustentável E aí Isso já é algo Que pode colaborar muito Pensar no que Que está sendo consumido Como que está sendo consumido É realmente necessário? É necessário Comprar aquele produto Ou daqui a pouco Meu vizinho tem Eu posso pegar emprestado Eu não preciso fazer Esse investimento E criar a demanda Também no mercado Para que isso seja produzido O meu lixo Como é que eu estou Cuidando do meu lixo? Tem algo que eu posso fazer? Eu estou separando o lixo? Como que eu estou me relacionando Com as pessoas No meu dia a dia? Isso é um fator Super importante Na colaboratividade São pequenas ações Que fazem a diferença Então assim Como é que se vira Uma cidade colaborativa Da noite pro dia Não existe Como é que se vira Uma pessoa colaborativa Da noite pro dia Não existe Mas são pequenas ações São escolher Pegar um ônibus Quando tu puder Ou ir de bike Ao invés de Pegar teu carro E ir sozinho em um lugar É tu escolher Ter uma mini hortinha Em casa E plantar meia dúzia De coisinha Que vai te ajudar Na tua alimentação Além de deixar mais saudável Vai reduzir as tuas compras Vai reduzir o teu rastro Por assim dizer De consumo E enfim Enfim Como por exemplo No Sharefest A gente teve como Se pode fazer produção Cultural colaborativa Foi uma das oficinas Que aconteceu Então como a arte Pode ser colaborativa Como o consumo Pode ser colaborativo E tudo pode ser Desde que as pessoas Trabalhem e confiem Uma nas outras Sabe? E trabalhem em parceria E não só trabalhem E vivem E vivam Num contexto De colaboração E não de competição Não de individualismo Mas de coletivo Essa é a ideia E a gente conversa agora Sobre a segunda edição Da Parada Gráfica Que acontece amanhã E domingo No Museu do Trabalho Estamos aqui No estúdio Do meu lado O Nick Neves Que é artista gráfico E também O Silvio Ayala Que também é artista gráfico Jornalista Educador Radialista Ainda é radialista, Silvinho? Ou não tá mais no rádio? Olha, vez em quando Eu visito as web rádios aí, cara Que é a nova forma agora De consumir informação Eu amo rádio, velho Seja por onde for Tu ficou anos Falando sobre arte na Ipanema Quantos anos foram, cara? Cara, a gente fez um programa Durante uns três anos Na Ipanema Ali também frequentou A antiga Feluspe Anteriormente E prova que O assunto Artes gráficas Que o assunto Mídias em geral Realmente É da predileção De qualquer cidadão, né? Cara, e Nick Vamos falar um pouco então Sobre a segunda edição Da Parada Gráfica Que vai acontecer amanhã E domingo, né? O que que tem diferente Da primeira? Como é que funciona A Parada Gráfica? É, a Parada Gráfica É um evento É uma feira grande Onde vai ser exposta E vendida Publicações independentes Fanzines Histórias em quadrinhos Livros de artista De gente do Brasil todo Assim, é uma feira Bem aberta E bem ampla Então tem... É muito diferente De um projeto colaborativo Que a gente tava vendo a matéria Tem um pouco a ver, né? É, né? A ideia de montar um evento desse Também é trazer as pessoas Que produzem De uma maneira independente Individualizada Sem uma grande distribuição De uma editora grande Trazê-las todas Pra se reunirem Num grande evento E esse evento Esses eventos Estão acontecendo Mundo afora Brasil afora E são Um movimento legal Assim, é meio na contramão Das editoras Que tão Já com Vendo água entrar no barco, sabe? Porque as pequenas editoras Estão ganhando força As publicações Independentes estão ganhando força Eu acho que é um cenário interessante E isso é legal Que a parada Ela dá esse espaço Pra que a gente conheça O que tá sendo produzido Porque lá nos anos 80 Os fanzines Era através do correio, né? Que as pessoas se comunicavam Telefonavam pros outros, né? E depois foi tudo pra blog Foi uma coisa de internet E de certa forma Isso saciou um desejo, né? De trocar ideias através da internet Mas eu acho que tem um resgate Uma vontade de voltar pro papel Da coisa física Da tinta, né? Da impressão Tátil Pegar na mão Os fotógrafos estão voltando A imprimir fotografias Porque a maneira digital Fica lá guardada E não causa mesmo a emoção Que as fotografias É, tem um outro esmero Pode causar E uma paixão pelo impresso Que eu acho que isso É o fundamental de todo mundo Que trabalha com isso E é especial A experiência de tocar um livro Uma revista Quem tem gosto por essas coisas Não troca só pelo digital Isso tem acontecido na música também, né? Vem esse boom, né? De tu compartilhar arquivos musicais Mas hoje as pessoas querem ter Até o vinil, né? Tá voltando com mais força As pessoas querem ter um CD Com uma capa legal Do artista que curte Com uma espécie de souvenir também, né? Daquele artista Que tu curte Silvinho, tu vai estar fazendo também Um painel de educação E transformação social, né? No sábado No final do dia Entrada franca Entrada franca Só chegar E é uma das facetas Das publicações independentes dos fanzines Que traz a força educativa, né? Quer dizer, é a educomunicação Que chama essa ciência hoje em dia A união da educação com a comunicação Ou arte-educação, né? Que é a arte a serviço da escola Ou a serviço das organizações sociais Dos movimentos sociais Então a gente vai apresentar por lá Uma super articuladora Que faz parte do coletivo do Cinéia Catadora Que é a Lúcia Rosa Que vem pra contar um pouco Da experiência que ela tem Com os catadores Que transformam o material Que eles colhem em arte Em capas Em livros incríveis, né? E pintam essas capas E livros E vivem desses livros E trazem pra outras vitrines Poetas desconhecidos anônimos Eu vou levar um tanto da minha experiência Poxa, já fiz fanzine com presidiário Já fiz fanzine com criança Com senhoras E aí a gente mostra Como é um lugar potente É uma fórmula potente Eu chamo de faculdade informal E que de fato é muito nobre Pra utilização geral Pra todo cidadão Poder chegar e chegando Legal Quero agradecer a presença de vocês No programa Radar de hoje A gente agradece O evento acontece então Sábado e domingo No Museu do Trabalho Com entrada franca 27, então é só aparecer Porque vai estar um movimento De gente certamente circulando E ficando por lá Porque vai acontecer muita coisa Uma feira super aberta É uma feirona Quase 50 expositores Mostrando seu material Gravura, serigrafia Fotografia Vai ter muita coisa legal Que vai dar vontade De levar pra casa depois Legal E levem as crianças também Porque vai ter oficinas Muito legais aí Pras crianças também A gente faz agora Um pequeno intervalo E a gente já volta Com mais Radar dessa sexta-feira Não sai daí E aí